fala aí galera beleza seja bem vindo ao canal mestre game vamos continuar aqui mais uma missão extra galera o contrato é para transportar um carro roubado sem nenhum dano acho que consigo fazer isso é melhor eu ter cuidado e tentar evitar um trânsito pesado caraca sem nenhum dano será que será que um arranhão pode nossa que motorca isso aí foi só um susto rapaz o bom da moto é que ela corre para caramba e aí e aí e aí e aí e aí Vai, Mojito. O que cara você vai chegar a dizer não, não tem dano. Vamos tirar a linha do trem aqui. Vamos tirar a linha do trem. 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 Será que eu pulo aqui? Vamos tirar a linha do trem. 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 O que é isso? 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 Morreu. É possível que o cliente vai ser transformado no estado South Carolina há décadas, mas nunca foram abertos os processos criminais contra ele. A polícia de Chile morreu numa taxa de tiro após uma grande localidade. Entrou até os cinco estrelas. Ele gosta. Espero que não se importe. Vou pegar do seu estoque. Eu acho que estamos quites. Sim, claro. Tudo bem. Pegue tudo o que quiser. Logo os mercenários vão estar atrás do meu pescoço. Eu nem sabia que a Rose estava morta. Ela só deveria ter ido embora. Não há evidências de que a Cunha organizou a morte dela. Droga, Aiden. Você não tem certeza disso. Sabe, eu já vi muitas coisas ruins por aí. Corrupção, fraude eleitoral. Só é necessário uma boa equipe de RP para fazer tudo sumir. Depois que a Rose morreu, eles criaram aquilo. Olha, eu não sei os motivos, mas esse código é perigoso. Algo sobre... Não vi muito sentido nisso, mas era sobre Bell, alguma coisa. Bell, é? É o que ele queria. Você precisa gravar esse código, cara. De resto, não ligo para o que quiser com isso. Você sabe, Aiden. Eu sinto muito pela Clara. Eu também. De qualquer forma, isso é uma merda. Cuidado, Amy. Quando a luz apaga, coisas costumam acontecer. Onde diversos executivos da Blume estão agora sendo questionados. Sobre vícios de sacrifícitos, atendido em lista de clientes para os mais dores. Vários debatantes vieram de fora do mar. Mas a polícia não explicou que podia descer. Imagens chocantes surgiram envolvendo o prefeito Rushmore com o assassinato de uma mulher, Rose de Washington. A mulher é uma ex-funcionária da CTOS e foi dada como desaparecida há um ano. O prefeito Rushmore negou comentar. Mas um comunicado divulgado pela Prefeitura lere que as imagens são falsas, feitas por um grupo hacker, o DedSec, para incriminar o prefeito. Depois de tudo que sofremos, você entrega tudo assim? O que você fez? Ficou maluco? Eu já não sei de nada. Mas sei que a Nick está a salvo. E que você vai pagar pela Clara. Você se acha o herói nisso tudo? Olha os noticiários. Você é o terror dessa cidade. Você e sua merda de vangloriosidade. Então vem. Vamos terminar com isso. Ah. Mas tem uma coisa que eu esqueci de dizer. Você vai gostar. Eu desbloqueei o CPOS. Completamente. Eu estou dentro do sistema. E você está convidado para o show. Ele está posto. P.I.O.S. Pode deixar. Eu posso ir. Só que quando eu chegar aí. Nós vamos conversar. Então… Lá estou esperando o meu trem. Apagá tudo. Eu te garanto. Eu não vou deixar aquele maluco atirar no meu CTOSzinho. Tem um ponto fraco que ele não vai descobrir. Vai lá desligá-lo. Isso vai acabar com a brincadeira dele bem rápido. Eu te chamo assim, Guilherme. É bom ter você. Eu gosto de ser útil. Ele está controlando o semáforo. O nosso CTOS é o mais avançado blá 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 de todos os blá blá blás. Ouve, gente. Todos sempre voltam. O que você está aqui? Muito bem. Não é? Tendo. Comando. Tendo. Tendo. CTOS. Tendo. Você acha que não vai chegar aí, né? Comando. Tendo. 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 Você acha que eu não consigo chegar aí onde você está? O raquinhozinho de merda. Tendo. 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 Acho que eu não vou lhe pegar Opa Ele nos bloqueou, preciso dele desconectado rápido Ah, merda Eu tenho uma ideia, mas pessoas morreram da última vez Se não fizermos isso, pessoas vão morrer O que você tem? A rede TOTO está ligada a um satélite Um tipo de válvula de segurança para o CTOS Eu tenho um vírus caseiro Tá me entendendo, seu filho da puta? Você terá que instalá-lo em três pontos separados O que isso faz? Vai parar o seu cara Com certeza Isso pode ficar feio Você não sabe nem da metade, cara Me liga quando estiverem instalados Vamos fazer isso direito Vagabundo Achou mesmo que me deteria assim tão fácil? Estou decepcionado Pensei que você fosse o mais esperto Mas parece que você é igual a todo mundo Agora, agora Ah, o tratamento do silêncio Você vai me deixar em uma cicatriz emocionante E quem sabe o que eu farei nesse estado? Vamos, Aidan Me pressione O que você vai fazer agora? Me tira do jogo, anda! Você consegue fazer melhor Devem estar tentando trabalhar minha navegação Tentando me impedir Concentre-se em um local de cada vez Todas as unidades Rastreamento do CPOS bem procedido Eu quero tirar a esquerda da pista Vou emparelhar com ele Cuidado Eu estou mandando parar Vou tirá-lo da pista Vou tirá-lo da pista Nossa Olha só tudo que isso controla Tiro seu peito Suspeito avistado Esquadra, suporte aéreo sem visão sobre suspeito Informe as unidades terrestres O melhor ataque é uma defesa genial O melhor ataque é uma defesa genial O cara está deixando tudo louco O cara está deixando tudo louco Tá, um foi lá O que foi isso? Algum tipo de vírus? Você gostou mesmo desse negócio todo de hacker Não se intrometa, Aiden Você não entende o que eu estou fazendo Você está tentando destruir a cidade Ah, está vivo Não, não vou destruir Eu sou alien já Então cada um deles vai saber O que é ter o seu futuro arrancado de você Eu estou guardando o melhor pra você Amigo Abistamos o suspeito Abistamos o que você sabe Nos vemos Estas ferocaturas Abistamos o que está no ultrap Avançando para a colheção. Pare o veículo. Repito, pare o veículo. Entendido. Uma viatura de alta potência está à procura do suspeito. Isso é divertido. Agendei uma viagem para destruir Londres na Inglaterra. Pague o veículo. Entregue-se. Encoste o carro. Eu vou bater nesse cara, pode ser? Pare o carro. Eu vou tirar ele da pista. Consegui acertar o veículo no suspeito. Eu fui com ele. Veículo no suspeito destruído. Sai do carro. Sai do carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma vez que ele deu um pleado. Ele está tentando atrapalhar minha navegação. Tentando me impedir. Concentre-se em um local de cada vez. Ganha seu trapaceiro Perseguição, precisamos de acesso ao CDOS aqui Pare o veículo, repito, pare o veículo Estamos juntando a perseguição Parece que você não precisava da sua namoradinha, raca Vem a seu arrombada Vou botar isso aqui agora Vem o seu vírus e ele vai me farejar e me encontrar Aí você vai poder manter o aleijado É isso? Eu até pensaria que a sua garota hacker tivesse inventado essa manha Mas ela está morta Não está? Vá em frente, é isso Dê o seu melhor e eu darei o meu E você vai ter o seu trabalho Tá, eu acho que matei dois já Eu acho que já fiz dois Isso, agora só falta esse, malandro Você precisa trazer a polícia aqui, é uma emergência Tá Ele está tentando atrapalhar minha navegação Tentando me impedir Concentre-se em um local de cada vez Aqui é a esquadra, rastreamento CPOS bem sucedido Suspeito localizado Desista, encoste o veículo Não dá, mano Tem que chegar ali em cima Opa, opa, opa Desculpa, senhor, mas Estão tudo contra mim Olha o quanto essa rede é inteligente Ela antecipa um problema Você Se conserta Temos uma viatura de alta potência Perseguindo o suspeito Perdição, precisamos de acesso ao CPOS Não, por que não? Sejam avisados Uma viatura de alta potência foi enviada para o local Essa é a melhor parte dos filhos Eles podem se espalhar sempre Pelotão, precisamos de acesso ao CPOS Olha como a cidade te cata de forma eficiente Ela até economiza consumo de vizinhos E agora, onde é que eu vou? E agora, para onde é que eu vou? Vamos para aqui, para a Marina Onde é que tem um pier aqui? Onde é que tem um pier aqui? Vaza daqui? Vaza daqui Vamo para a água, vamo para a água Onde é que esse cara está se escondendo Ele tem que estar por aqui Vamo verificar novamente, câmbio Entendido Uma viatura de alta potência está à procura do suspeito Tá, você vai me apagar Você não vai escapar de graça assim Consegui, né? Pronto, já coloquei o vírus Certo, estamos dentro Volte para aquele ponto fraco Bem onde começamos Agora ele vai se abrir para você como uma mocinha Ah, deixa para lá Você tem um caminho aberto até o satélite E é isso que importa Ok, caminho aberto até o satélite Quer dizer que essa é a válvula de segurança? E um pouco mais Quando estiver lá dentro, você aperta o gatilho Luzes apagadas, Hayden E se tivermos sorte Eu for tão esperto quanto o meu currículo diz Você conseguirá a localização de TAM É tudo o que eu quero Bom, galera, é isso aí Conseguimos despistar Os carinhos aí Espero que você tenha curtido o vídeo Se inscreva no canal Deixe seus comentários Dá like no vídeo Um abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau